A CIDADE NO BRASIL Eu farei sorrir as flores na janela eternamente Pintarei de muitas cores o futuro à sua frente Se você disser que sim ao amor que eu te entregar Vou pedir canções ao vento e versos ao luar E com eles vou compor a canção da tua vida Que o rádio vai tocar na manhã mais colorida Mas esse teu jeitinho eu não posso entender Fingindo que aceita mas não quer me responder Se você não me entende eu te explico com prazer Se você disser que sim nunca mais irá sofrer E no amor vai encontrar o gosto de viver E o presente será feito Sem antes nem depois E eu te darei um filho Igualzinho a nós dois E o presente será feito Sem antes nem depois E eu te darei um filho Igualzinho a nós dois